Imagem Interativa Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações Marquinhos Lima, esse é show Aí vem dança forró, vem dança forró Com Marquinhos Lima, pegada é Damion Aí vem dança forró, não fica de bobeira Dança coladinho, meu só tomar a noite inteira Aí vem dança forró, vem dança forró Com Marquinhos Lima, pegada é Damion E vem dança forró, não fica de bobeira Dança coladinho, meu só toma a noite inteira A noite vai ser boa, hoje vai ter parra Desce uma gação que eu vou beber com a mulherada Hoje eu tô no clima do jeito que ela quer Quando eu abro o tampão, baile lota de mulher Chegou a sexta-feira e vendei no sabadão No domingo e na segunda eu vou curtir o batidão E vem dançar forró, vem dançar forró Com Arquinhos Lima, a pegada é bem melhor E vem dançar forró, não fica de bobeira Dança coladinho, deixa tamo a noite inteira E vem dançar forró, vem dançar forró Com Arquinhos Lima, a pegada é bem melhor E vem dançar forró, não fica de bobeira Dança coladinho, não é só tamo a noite inteira Quem tá gravando tudo é meu amigo DJ Ando, imagem interativa Tamo junto e misturado E vem dançar forró, vem dançar forró Com Arquinhos Lima, a pegada é bem melhor E vem dançar forró, não fica de bobeira Dança coladinho, deixa tamo a noite inteira E vem dançar forró, vem dançar forró Com Arquinhos Lima, a pegada é bem melhor E vem dançar forró, não fica de bobeira Dança coladinho, deixa tamo a noite inteira A noite vai ser boa, hoje vai ter parra Desce uma garçom que eu vou beber com a mulherada Hoje eu tô no clima do jeito que ela quer Quando eu abro o tampão, baile lota de mulher Chegou a sexta-feira e nem dei no sabadão No domingo e na segunda eu vou curtir o batidão E vem dançar forró, vem dançar forró Com Arquinhos Lima, a pegada é bem melhor E vem dançar forró, não fica de bobeira Dança coladinho, deixa tamo a noite inteira E vem dançar forró, vem dançar forró Com Arquinhos Lima, a pegada é bem melhor E vem dançar forró, não fica de bobeira Dança coladinho, deixa tamo a noite inteira Valeu meu amigo Tiago, tamo junto e misturado meu brother Farquinhos Lima, esse é show O meu amigo doidão tava cheio do garó O meu amigo doidão tava cheio do garó Foi na balada a arrochar o nó Chegando lá, veja só que confusão Tá me ensinando o rebolado do doidão Meu amigo doidão tava cheio do garó Foi na balada a arrochar o nó Chegando lá, veja só que confusão Tá me ensinando o rebolado do doidão Mão na barriga e a outra na cintura Passi pra frente com as pernas duras Mão na cintura e a outra na barriga Se embora véi, agora é nóis na fita Mão na barriga e a outra na cintura Passi pra frente com as pernas duras Mão na cintura e a outra na barriga Se embora véi, agora é nóis na fita Rebola o popozão, rebola o popozão Quem quer aprender o rebolado do doidão? Rebola o popozão, é fácil de aprender Chega pra cá o doidão ensina pra você Rebola o popozão, rebola o popozão Quem quer aprender o rebolado do doidão? Rebola o popozão, é fácil de aprender Chega pra cá o doidão ensina pra você O meu amigo doidão tava cheio do goró Foi na balada a arrochar o nó Chegando lá, veja só que confusão Tá lhe ensinando o rebolado do doidão O meu amigo doidão tava cheio do goró Foi na balada a arrochar o nó Chegando lá, veja só que confusão Tá lhe ensinando o rebolado do doidão Mão na barriga e a outra na cintura Passa pra frente com as pernas duras Mão na cintura e a outra na barriga Se embora véi, agora é nóis da fita Mão na barriga e a outra na cintura Passa pra frente com as pernas duras Mão na cintura e a outra na barriga Se embora véi, agora é nóis da fita Rebola o corpozão, rebola o corpozão Quem quer aprender o rebolado do doidão? Rebola o corpozão, é fácil de aprender Chega pra cá o doidão ensina pra você Rebola o corpozão, rebola o corpozão Quem quer aprender o rebolado do doidão? Rebola o corpozão, é fácil de aprender Chega pra cá o doidão me ensina pra você Marquinhos Lima, esse é show Sei que sou moleque doido, fico meio alucinado Já tentei me controlar, mas aquece o seu rebolado Me fascina, me dá fome de swing, eu tô largado demais Tô caindo no swing, já pegando no compasso Quero dançar com você, depois eu quero meu abraço Tá subindo pra cabeça, que loucura, tá gostoso demais Vem cá, meu bem, vem me fazer suar No vai e vem, quero ver você dançar De qualquer maneira eu vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco a bobeira de segunda, sexta-feira Pra esperar a domingueira me fazer pirar De qualquer maneira eu vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco a bobeira de segunda, sexta-feira Pra esperar a domingueira me fazer pirar Sei, eu sou moleque doido, fico meio alucinado Já tentei me controlar, mas aquece o seu rebolado Me fascina, meio da fome, meu swing, eu tô largado demais Tô caindo no swing, já pegando no compasso Quero dançar com você, depois eu quero meu abraço Tá subindo pra cabeça, que loucura, tá gostoso demais Vem cá, meu bem, vem me fazer suar No vai e vem, quero ver você dançar De qualquer maneira eu vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco a bobeira de segunda, sexta-feira Pra esperar a domingueira me fazer pirar De qualquer maneira eu vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco a bobeira de segunda, sexta-feira Pra esperar a domingueira me fazer pirar De qualquer maneira eu vou cair na bagaceira Desse jeito que a gente se leva Não marco a bobeira de segunda, sexta-feira Pra esperar a domingueira me fazer pirar Marquinhos Lima, esse é show Uma homenagem a toda minha vaqueirama do meu Brasil Marquinhos Lima, CD, volume 2 E o vaqueiru tá pipocado e o vaqueiru tá badalado E tá na moda, tá sendo copiado O dinheiro que eu ganho é feito pra gastar No forró da vaquejada, em qualquer lugar Com muita mulher, whisky, Red Bull Tem dez mulher pra mim, tem dez mulher pra tu O paredão ligado, elas descendo até o chão Vaqueiro estourado é o rei da curtição Vaqueiro, curte a pisadinha Vaqueiro, tem um paredão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba a boa no chão Jogar a mulher na faixa e conquistar seu coração Vaqueiro, curte a pisadinha Vaqueiro, tem um paredão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba a boa no chão Jogar a mulher na faixa e conquistar seu coração E o vaqueiro tá pipocado e o vaqueiro tá badalado E tá na moda, tá sendo copiado O dinheiro que eu ganho é feito pra gastar No forró da vaquejada, em qualquer lugar Com muita mulher, whisky, Red Bull Tem dez mulher pra mim, tem dez mulher pra tu O paredão ligado, elas descendo até o chão Vaqueiro estourado é o rei da curtição Vaqueiro, curte a pisadinha Vaqueiro, tem um paredão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba a boa no chão Jogar a mulher na faixa e conquistar seu coração Vaqueiro, curte a pisadinha Vaqueiro, tem um paredão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba a boa no chão Jogar a mulher na faixa e conquistar seu coração Vaqueiro, curte a pisadinha Vaqueiro, tem um paredão Vaqueiro que é vaqueiro, derruba a boa no chão Jogar a mulher na faixa e conquistar seu coração Marquinhos, lima, esse é show Choveu, molhou, a planta já brotou Verão que você sente é ilusão, é amor Você, pra mim, é igual chuva relâmpago Chega, acaba aqui, depois para um instante Depois vem me, me pede desculpa Diz que tá sofrendo, tudo isso é sua culpa Você tem, o cheiro de tudo fica molhado Mas por você atravesso você não é nada Oh, pode chover, oh, sempre te amarei, sempre te amarei Oh, pode chover, oh, sempre te amarei, sempre te amarei E pra cantar comigo chega mais meu amigo João Silveira Da banda forró perfeito É nóis, Vaquinhos Lima É nóis, doidão E vem quem tem Choveu, molhou, a planta já brotou Pior que você sente é ilusão, não é amor Você, pra mim, é chuva, é relâmpago Chega, acaba aqui, depois para um instante Depois você vem, me pede desculpa Diz que tá sofrendo, tudo isso é sua culpa Se tem enchente, tudo fica molhado Mas por você atravesso o oceano a nada Oh, pode chover, oh, sempre te amarei, sempre te amarei Oh, pode chover, oh, sempre te amarei Oh, pode chover, oh, sempre te amarei Na, 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 no, no É forró perfeito E Marquinhos Lima Sucesso, história do Marquinhos Valeu meu amigo João Silveira Tamo junto e misturado Marquinhos Lima e forró perfeito Marquinhos Lima Marquinhos Lima Esse é show Eu não tenho carro, também não tenho dinheiro Sou apenas um latino-americano brasileiro Mas eu tenho charme mesmo quando ando a pé Não sei bem como explicar, mas ando cheio de mulher Eu não tenho carro, também não tenho dinheiro Sou apenas um latino-americano brasileiro Mas eu tenho charme mesmo quando ando a pé Não sei bem como explicar, mas ando cheio de mulher E nessa banca eu sei que eu sou o tal, o tal, tal E o Mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que eu sou o tal, o tal, tal Mas perigate passa mal E nessa banca eu sei que eu sou o tal, o tal, tal E o Mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que eu sou o tal, o tal, tal Mas perigate passa mal Quem tá gravando tudo é meu amigo DJ Ander Imagem interativa, Marquinhos Lima, CD volume 2 Eu não uso marca, meu estilo é largado Mas já barrei Mauricinho de carro, zero importado Mauricinho banca tudo, eu quem me dou bem Ganho ela só no papo e ele com nota de 100 Eu não uso marca, meu estilo é largado Mas já barrei Mauricinho de carro, zero importado Mauricinho banca tudo, eu quem me dou bem Ganho ela só no papo e ele com nota de 100 E nessa banca eu sei que eu sou o tal, o tal, tal E o Mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que eu sou o tal, o tal, tal E o Mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que eu sou o tal, o tal, tal E o Mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que eu sou o tal, o tal, tal E o Mauricinho paga pau E nessa banca eu sei que eu sou o tal, o tal, tal E o Mauricinho paga pau Arquinhos lima, esse é show Conheço um cara, piolho de balada Separa da nossa chave, cara mulherada Mas na verdade ele não pega ninguém Sonda quebrada, escuta de alguém Chegada mulherada com cara de patrão Chamam elas pra dançar e vai logo levando não Ele não se intimida, ele não se incomoda Esse cara pega vento, é um famoso micro-ondas Tira onda, chaveca mas não leva, tira onda Esquentar e outro pega, tira onda Chaveca mas não leva, tira onda É o famoso micro-ondas, tira onda Chaveca mas não leva, tira onda Esquentar e outro pega, tira onda Chaveca mas não leva, tira onda É o famoso micro-ondas Sabe aquele cara que sai pra balada? Barulha, barulha, mas não pega ninguém É o famoso micro-ondas Conheço um cara, piolho de balada Sai para dançar e chaveca é cara mulherada Mas na verdade ele não pega ninguém Só anda quebrada, escuta de alguém Chegada mulherada com cara de patrão Chamam elas pra dançar e vai logo levando não Ele não se intimida, ele não se incomoda Esse cara pega vento, é um famoso micro-ondas, tira onda Chaveca mas não leva, tira onda Esquentar e outro pega, tira onda Chaveca mas não leva, tira onda É o famoso micro-ondas, tira onda Marquinhos Lima, esse é show É nóis aí de novo hein, Marquinhos Lima Falando de amor, CD volume 2 Domingo de manhã ela levanta cedo Coloca aquele top que parece um sutiã Sai bem de mansinho na ponta dos dedos Cai na domingueira e coleção na fã Segura a onda agora meu irmão Que coisa linda só dá ela no salão E desse jeito eu já não sei se vou me controlar Ninguém segura essa menina, pode segurar Remessa o cinturinho pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Tem nessa cinturinha pra frente e pra trás Sei que nesse mundo nada é perfeito E essa menina só quer se gabar Shortinho, uma apertada aumenta meu desejo E no bate, cuxa, me faz deleirar Segura a onda agora, meu irmão Que coisa linda, sobra ela no salão E desse jeito eu já não sei se vou me controlar Ninguém segura essa menina, pode segurar Remessa a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Remessa a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Remessa a cinturinha pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar Remessa a cinturinha pra frente e pra trás Valeu Marquinhos Lima, sucesso garoto, valeu Valeu meu amigo TJ, tamo junto e misturado Marquinhos Lima e Tiago Jonathan Marquinhos Lima, esse é o seu Se quer forró, então tomo, então tomo Marquinhos Lima, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tomo, então tomo Se quer forró, então tomo, então tomo Marquinhos Lima, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tomo, tomo, tomo O baixo tá forrando, a guitarrinha tá em cima Tá pinicando a melodia que capina Vamos chamar a galera pra beber no bar da esquina Abre porta, a mala, com som do Marquinhos Lima Essa pisada é boa, é só swing boom Pra você ouvir tocando carro de som É só swing boom É piseiro massa Pra beber dança Animal povo da praça Se quer forró, então tomo, então tomo Marquinhos Lima, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tomo, então tomo Se quer forró, então tomo, então tomo Marquinhos Lima, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tomo, tomo, tomo Imagem interativa Se quer forró, então tomo, então tomo Marquinhos Lima, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tomo, então tomo Se quer forró, então tomo, então tomo Marquinhos Lima, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tomo, então tomo O baixo tá forrando, a guitarrinha tá em cima Tá pinicando a melodia que capina Vamos chamar a galera pra beber no bar da esquina Abre porta, a mala, com som do Marquinhos Lima Essa pisada é boa, é só swing boom Pra você ouvir, tocando carro de som É só swing boom, é piseiro massa Pra ver dançar, animar o povo da praça Se quer forró, então tomo, então tomo Marquinhos Lima, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tomo, então tomo Se quer forró, então tomo, então tomo Marquinhos Lima, aqui o puro come Pode tocar no rádio, na TV, no celular Se você quer dançar, então tomo, tomo, tomo Marquinhos Lima, esse é show Eu te amei, eu sofri e chorei Mas, tudo bem, tudo passa, acabou Encontrei, outro alguém, mesmo sofrendo Agora não vou mais te ver Aprendi, sem você, quero ser feliz Agora não vou mais sofrer Não vou mais chorar, nem voltar atrás O que passou, passou, nem me lembro mais Vai querer voltar, você vai chorar O jogo do amor, eu julguei pra ganhar Acabou, acabou O amor, sem prorrogação O jogo virou Acabou, acabou O amor, o amor A vida é assim Com diploma Eu sou, sou o capitão do amor Eu te amei Eu sofri, eu sofri Eu sofri e chorei Você, quero ser feliz Acabou, acabou O amor, o amor O amor, sem prorrogação O jogo virou Acabou Acabou O amor, a vida é assim Com diploma Eu sou, sou o capitão do amor Marquinhos Lima Marquinhos Lima Falando de amor CD, volume 2 Me convida pra dançar Eu vou, eu vou Corpo a corpo Coladinho Sentir o seu calor Eu vou falar No pé do seu ouvido Você pode achar Que eu sou um atrevido Mas é assim Que é boa a sensação Até parece Ter só nós dois neste salão Você me segura Tão grande a sua luz Me perco no seu brilho E quando você dança Até minha mão balança Tudo é tão bonito E você me segura Tão grande a sua luz Me perco no seu brilho E quando você dança Até minha mão balança Tudo é tão bonito Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Pé no seu ouvido Você pode achar Que eu sou um atrevido Mas é assim Que é boa a sensação Até parece Eu sou nós dois neste salão Me convida pra dançar Eu vou Corpo a corpo coladinho Sentir o seu calor Eu vou falar No pé do seu ouvido Você pode achar Que eu sou um atrevido Mas é assim Que é boa a sensação Até parece Eu sou nós dois neste salão Você me segura Tão grande a sua luz Me perco no seu brilho E quando você dança Até minha mão balança Tudo é tão bonito Você me segura Tão grande a sua luz Me perco no seu brilho E quando você dança Até minha mão balança Tudo é tão bonito Eu vou falar No pé do seu ouvido Você pode achar Que eu sou um atrevido Mas é assim Que é boa a sensação Até parece Eu sou nós dois neste salão Alô galera forrozeira O Marquinhos Lima Tá chegando E a galera tá no clima Agora pega uma latinha Põe ela no chão Desce mulherada No tocado batidão Marquinhos Lima Esse é show Agora vem Pegue uma morena aí Chega pra cá Bota ela pra sacudir Aqui é bom Vem cair na bagaceira Não tem conversa E tomar a saideira O esquido bom Tá lá na geladeira Vem a dançar Forró com nós a noite inteira Alô galera forrozeira O Marquinhos Lima Tá chegando E a galera tá no clima Agora pega uma latinha Põe ela no chão Desce mulherada No tocado batidão Alô galera forrozeira O Marquinhos Lima Tá chegando E a galera tá no clima Agora pega uma latinha Põe ela no chão Desce mulherada No tocado batidão Agora vem Pegue uma morena aí Chega pra cá Bota ela pra sacudir Aqui é bom Vem cair na bagaceira Não tem conversa De tomar a saideira O esquido bom Tá lá na geladeira Vem a dançar Forró com nós a noite inteira Alô galera forrozeira O Marquinhos Lima Tá chegando E a galera tá no clima Agora pega uma latinha Põe ela no chão Desce mulherada No tocado batidão Alô galera forrozeira O Marquinhos Lima Tá chegando E a galera tá no clima Agora pega uma latinha Põe ela no chão Desce mulherada No tocado batidão Alô galera forrozeira O Marquinhos Lima Tá chegando E a galera tá no clima Agora pega uma latinha Põe ela no chão Desce mulherada No tocado batidão Marquinhos Lima Marquinhos Lima Esse é show Fui na cidade na maior dificuldade Tentando cantar pro povo Mas ninguém quer me escutar Passando fome Levando o couro dos homens Eu tô que nem bruno e marrone Eu tô na praça pra morar Pesso numa vida Com a puta dor de barriga Um sanduíche causa briga Se não dá pra aguentar Tive pensando nessa galera É muito ingrato Eu vou gravar CD pirata O Camelô vai divulgar O Marquinhos O Camelô vai divulgar O Marquinhos O Camelô vai divulgar O Marquinhos O Camelô vai divulgar Marquinhos Lima O Camelô vai divulgar O Marquinhos O Marquinhos O Camelô vai divulgar Marquinhos Lima O Camelô vai divulgar Essa é uma homenagem O Camelô do meu Brasil Imagem interativa Meu amigo DJ André Obrigado Marquinhos Lima CD volume 2 Tô na cidade na maior dificuldade Tentando cantar pro povo Mas ninguém quer me escutar Passando fome Levando o couro dos homens Eu tô que nem bruno e marrone Eu tô na praça pra morar Pesso numa vida com computador de barriga Um sanduíche causa briga Se não dá pra aguentar Tive pensando essa galera É muito ingrato Eu vou gravar CD pirata O Camelô vai divulgar O Marquinhos O Camelô vai divulgar O Marquinhos O Camelô vai divulgar O Marquinhos O Camelô vai divulgar Marquinhos Lima O Camelô vai divulgar O Marquinhos O Camelô vai divulgar O Marquinhos O Camelô vai divulgar O Marquinhos O Camelô vai divulgar Marquinhos Lima O Camelô vai divulgar Marquinhos Lima, esse é show Vem, vem, vem curtir meu som, vem, vem, é só forró do bom, vem, vem, não é pra ficar parado, vem, vem, o paredão já tá ligado, vem, vem, vem curtir meu som, vem, vem, é só forró do bom, vem, vem, não é pra ficar parado, vem, vem, o paredão já tá ligado, sacode o bumbum Vem curtir meu som, vem vem É só forró do bom, vem vem Não é pra ficar parado, vem vem O varedão já tá ligado, vem 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 curtir meu som, vem vem É só forró do boom, vem, vem, não é pra ficar parado Vem, vem, o varela já tá ligado Vem, vem, vem curtir meu som, vem, vem É só forró do boom, vem, vem, não é pra ficar parado Vem, vem, o varela já tá ligado Vem, vem, vem curtir meu som, vem, vem É só forró do boom, vem, vem, não é pra ficar parado Vem, vem, o varela já tá ligado Sacode o bumbum, não sei o que faz tum-tum Eu quero ver você descer até o chão Sacode o bumbum, não sei o que faz tum-tum-tum Eu quero ver você mexer o pocosão Sacode o bumbum, não sei o que faz tum-tum Eu quero ver você descer até o chão Passa clara e bumbum, só que faz tum-tum Eu quero ver você mexer o popozão Vem, vem, é só porró do bom Vem, vem, não é pra ficar parado Vem, vem, o pareidão já tá ligado Vem, 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 é só porró do bom Vem, vem, não é pra ficar parado Vem, vem, o pareidão já tá ligado Não dá, não dá Pra arrancar do meu coração Não dá, não dá Pra viver nessa solidão Marquinhos Lima, esse é show Marquinhos Lima, falando de amor Um erro de bobeira, tirar você de mim Quando for embora, não dá pra viver assim É tanta paixão, que eu sinto por você Por mais que você queira, eu não vou te esquecer Ninguém mais vai te amar Do jeito que eu te amo Toda noite em meu quarto É o seu nome que eu chamo Não dá, não dá Pra arrancar do meu coração Não dá, não dá Pra viver nessa solidão Não dá, não dá Pra arrancar do meu coração Não dá, não dá pra viver nessa solidão E pra cantar comigo chega mais meu grande amigo Andrezinho do Forró Rasgado Alô Marquinhos Lima, que prazer tá fazendo parte desse trabalho maravilhoso, sucesso! No erro de bobeira, tirar você de mim E quando for embora, não dá pra viver assim É tanta paixão, que sinto por você Por mais que você queira, não vou te esquecer Ninguém mais vai te amar Do jeito que eu te amo Toda noite no meu quarto É teu nome que eu chamo Não dá, não dá Pra arrancar do meu coração Não dá, não dá Pra viver nessa solidão Não dá, não dá Pra arrancar do meu coração Não dá, não dá Pra viver nessa solidão Não dá, não dá Pra viver nessa solidão Marquinhos Lima e Andrezinho do Forró Rasgado Ô parceria que deu certo! Valeu meu amigo Andrezinho do Forró Rasgado Tamo junto e misturado meu brother!